Seja bem vindo às Receitas do Paraíso. Hoje trago uma receita espetacular, Kim Binh. Vamos então aos ingredientes. 10 ovos, 150 gramas de açúcar, 100 gramas de coco ralado, 200 ml de leite de coco, 25 gramas de manteiga magra, para polvilhar a forma, 30 gramas de manteiga e 30 gramas de açúcar. Vou começar por pôr o coco nesta tigela e o leite de coco. Este preparado fica 10 minutos em repouso, para hidratar o coco. Já está bem mexido, agora fica aqui 10 minutos em repouso. Esta receita só leva a gema. Vou portanto começar a separar a gema da clara. E vou passar todas as gemas num passador e vou fazer assim com os restantes ovos. Agora com a ajuda de um garfo, vou arrebentar as gemas, para elas caírem com mais facilidade. E agora deixa-se ficar, porque elas vão caindo. Portanto já temos o coco a hidratar, temos as gemas no passador. Enquanto isto termina, vamos já untar a forma. Para cozer o quindim, pode utilizar a forma que quiser. Pode ser redonda, pode ser com buraco, pode ser retangular, pode ser feita nestas pequenas formas. Eu optei por fazer nesta retangular e também um nesta forma, para exemplificar. Vou então com a ajuda de um guardanapo, colocar a manteiga, para untar a forma. A forma convém ser muito bem untada. Já tenho as duas formas untadas, agora vou polvilhar com açúcar. E agora vamos reservar. Antes de começar a fazer o quindim, vou ligar o forno a 170 graus. E vou pôr água a aquecer, pois o quindim é cozido em banho maria. Como vêem, as gemas já caíram praticamente todas. Demos assim só um jeitinho. E já está pronto. Aqui ficam todos os resíduos das gemas. Agora vou juntar o açúcar às gemas. Já está pronto, vou juntar o coco e a manteiga. Já está tudo bem incorporado. Vou fazer só uma forminha das pequenas, para exemplificar. Agora vai ao forno, mais ou menos uns 30 minutos. Já coloquei a água no tabuleiro e a água convém ficar pela metade da altura da massa. Já está aqui o quindim. Para ter a certeza que está realmente cozido, espeta um palito. Se este sair enxuto, é porque está cozido. Agora vou deixar uns 5 minutos arrefecer, para depois desenformar. Com a ajuda de uma faca, vou passar em toda a volta. Olhem só como ficou bonito. Vou fazer precisamente o que fiz ao outro, passar uma faca em toda a volta. Já está. Olhem só que maravilha, não há quem resista a esta sobremesa. Subscreva o nosso canal e clique no sininho, pois aí será o primeiro a saber as próximas novidades. Até a uma próxima e MUITO OBRIGADA.